Bom dia a todos. Vamos dar início à apresentação do aluno Felipe Santana, aluno do décimo semestre, ou seja, já é concluente aí do curso de Engenharia Elétrica, e o tema da palestra dele hoje será desenvolvimento de um controlador PI aplicando a um sistema de microgeração fotovoltaica. Felipe, passo a palavra agora para você e boa apresentação. Aos demais, permaneçam com o microfone fechado e para alguma eventualidade, sugestão, pergunta, questionamento, escrevam no chat, aí depois que ele terminar a gente abre para vocês, certo? Obrigada. Então, bom dia pessoal, a Stefania já me apresentou, né, me chamo Felipe, sou aluno de Engenharia Elétrica do décimo semestre, e primeiramente eu queria pedir desculpa para vocês, porque a minha câmera, até a hora que ela funciona, até a hora que não funciona, então se ficar aparecendo ou cortando aí, é o probleminha aqui na própria câmera. Então, vamos dar início aqui à apresentação. Então, esse trabalho, foi um trabalho que eu iniciei na Iniciação Científica, e, Stefania, se alguém fazer alguma pergunta aí no chat, você pode interromper alguma dúvida, porque fica melhor explicar na hora, porque eu vou estar com a tela aqui do slide, então eu não vou estar podendo ver toda hora o chat. Mas aí fica à vontade também, quem quiser fazer o seu número de microfone, fica à vontade. Tranquilo. Então, está aí em alerta a solicitação de Felipe. Certo, então vamos lá. Esse trabalho foi um trabalho desenvolvido com o professor Manuel, inicialmente, né, foi um trabalho de Iniciação Científica, onde eu fiz um estudo, né, de como implementar um controlador PI, né, que eu vou explicar mais na frente o que é esse controlador PI, e embutir ele em um sistema, né, de controle, um microcontrolador, para fazer um controle em um sistema de microgeração fotovoltaica. E, futuramente, eu estendi esse trabalho, o meu trabalho TCC, onde eu aprofundei mais o estudo, né, e eu desenvolvi o próprio, eu desenvolvi um próprio código, né, um firmware, onde eu implementei esse controlador em um microcontrolador PIC. Eu vou explicar também esses detalhes mais adiante, esses termos mais técnicos. Então, aqui a orientadora é a professora Stefania, doutora professora Stefania, e o orientador, o professor mestre Manoel Júnior Silva, né, Silva e Júnior. Então, a energia renovável, a energia e desenvolvimento sustentável, né, falar um pouco sobre como a gente se encontra nesse contexto de energia, para o futuro, como a gente, a sociedade tem que desenvolver, essa preocupação em desenvolver, né, de forma a garantir que o desenvolvimento, ele não vá prejudicar a ponto de, no futuro, né, faltar recursos, e a gente ter um desenvolvimento capaz de não impactar, sim, efetivamente, a natureza, né, e a gente poder ter esse controle, de ter um desenvolvimento que, cada vez mais, é progressivo, sem se preocupar com a questão do desenvolvimento sustentável, né, de preservação da natureza. Então, primeiramente, era importante diferenciar fontes, o que são fontes de energias renováveis, que, às vezes, muitas pessoas, elas, é comum confundir energia renovável com energia limpa, que é um pouco diferente. Energia renovável, o nome já é intuitivo, né, é quando o seu uso, ele é, ele é, apesar do seu uso, a natureza consegue, ela consegue renovar, né, aquela quantidade, aquele material, ou aquela energia disponível, de forma que é sempre, o ciclo de renovação, ele é sempre mais rápido do que o uso, né. Então, você tem, por exemplo, a questão da energia de biomassa, que não é uma energia limpa, porque você vai ter que queimar a biomassa. Então, é uma energia que pode ser considerada suja, só que é uma energia renovável, porque você pode plantar mais árvores, por exemplo. E aqui, alguns, alguns exemplos, né, uma energia eólica, energia solar, energia geotérmica, e fontes de energia não renovável. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, o petróleo. Apesar do petróleo ser um fruto de um, de uma ação, né, de decomposição dos, dos, de organismos vivos ao longo de muitos anos, ele é considerado finito. Por quê? Porque se a gente utiliza ele em larga escala, né, como é feito hoje em dia, vai chegar um momento em que a capacidade da natureza de, entre aspas, né, gerar mais petróleo, ela não acompanha o consumo. Então, se você consome mais do que você gera, vai chegar um momento que você vai, não vai ter mais essa fonte energética. E aqui são alguns exemplos de fontes de energias que são consideradas não renováveis, pela sua limitação, né, os recursos são limitados na natureza. Então, aí, dessa perspectiva, a gente vem para a justifica do projeto, né, e ele é mais voltado na questão de energias fotovoltaicas. Os sistemas fotovoltaicos, eles apresentam características promissoras em aplicações de pequena potência, em qual se observa a crescente difusão atualmente. Então, a gente observa que, cada vez mais, as tecnologias relacionadas à energia solar, elas vêm crescendo devido à abundância do sistema solar, né. A energia solar é uma coisa muito abundante, principalmente na nossa região e até no Brasil, e por que não extrair essa energia que é considerada renovável, né, porque a energia do sol é praticamente infinita, né, em termos, no contexto, no contexto da nossa, no tempo de vida, né, por exemplo, as empresas dizem que demorariam bilhões e bilhões de anos para que a energia do sol, ela viesse a acabar. Então, é considerada a energia infinita, né. E, aliás, por ser uma fonte de energia intermitente, quer dizer o quê? Que hora faz sol, hora faz sombra, hora, é, a noite e o dia. Então, não é uma energia que está ao tempo todo com fluxo contínuo, né. Então, é necessário que você faça um controle de um sistema, desse sistema que recebe essa energia. porque essa variação de energia, ela precisa desse controle para controlar os níveis de tensões, né, o nível de tensão. Eu vou explicar mais na frente com detalhes. Então, eu vou dar uma breve fundamentação teórica que diz respeito ao trabalho, né, que vou passar por sistemas de energia fotovoltaica, falar um pouco como eles funcionam, falar sobre os conversores CC, CC, que são conversores de corrente contínua, para a corrente contínua, falar um pouco sobre o sistema de controle, né, e o sistema de controle que eu, o tipo de controle que eu escolhi, e falar de um método de modelagem para o espaço de estados médios, que é um método que eu escolhi para modelar meu sistema. Então, aqui falando sobre o sistema de energia fotovoltaica, né. A gente vai ter, esse aqui, um exemplo, de energia fotovoltaica off-grid. O que significa off-grid? Significa que todos os sistemas de energia fotovoltaica, ele não tem ligação com a rede elétrica. Então, a energia é produzida ali, e ali mesmo é consumida ou armazenada, no caso, nas baterias, né. Então, a gente vai ter o painel solar, que vai captar essa energia da radiação solar, vai haver a convenção de radiação solar em energia elétrica, devido ao efeito fotoelétrico, né. É necessário fazer um controle dessa carga, né, porque como eu já te falei, o sol, ele vai estar irradiando sobre a placa solar, só que essa energia é intermitente. Hora faz sol, hora faz sombra, hora, depende da época do ano, né, a radiação solar é mais intensa, hora é menos intensa. Então, essa variação, ela pode prejudicar a vida útil das baterias. Então, é necessário que você não ligue diretamente na bateria, e passe por um controlador de carga, que vai garantir que essa energia, ela chegue nas baterias, de forma a não prejudicá-las. Então, a gente vai ter as baterias como um depósito de energia excedente, né. Depois que a gente tem essa energia armazenada, a gente pode jogá-la para um inversor, que ele vai converter essa energia que é corrente contínua, né, que é uma energia de corrente contínua, onde a gente vai ter, bem definidos, um polo negativo e um polo positivo, e ele vai inverter e vai transformar essa corrente contínua em corrente alternada, que vai ser a corrente, o tipo de energia elétrica que a gente vai utilizar nas nossas casas, né. A gente vai ligar os nossos aparelhos domésticos, todos os equipamentos que temos em casa. São praticamente todos movidos, funcionam a partir de corrente contínua, né. E aqui algumas características sobre o painel fotovoltaico, aquele painel que capta energia solar, né. Então, ele, todo o painel, ele vai ter essa curva característica, quer dizer o quê? Quer dizer que há uma relação onde a gente pode obter a máxima transferência de potência, ou o ponto de máxima potência, né, que seria na quina dessa curva. O que isso quer dizer? Que vai haver um ponto, um ponto ideal em que um nível de corrente e um nível de tensão vai corresponder à máxima transferência de potência. Porque, imagina, o que adianta eu aumentar muito a minha tensão, sendo que minha fonte é limitada, né, e a gente, pela questão, a lei da tensão, né, que tensão é o quê? Basicamente, potência é o quê, né, potência elétrica? É tensão vezes corrente. Então, o ponto de máxima potência vai se encontrar próximo a essa quina, onde a gente vai ter o maior valor do produto da corrente vezes a tensão. a gente faz esse estudo para poder rastrear esse ponto e sempre poder extrair o máximo de potência daquele painel solar. E aqui os conversores de tensão, né, por quê? Deixa eu voltar só um pouco aqui. O meu trabalho, ele vai se preocupar bastante com esse controlador de carne, ele vai se concentrar aqui. Então, assim, a gente vai ter uma variação de radiação solar sobre os painéis, e esse controlador, ele vai ser responsável por fazer esse controle automático. Então, ele vai controlar o nível de tensão, né, embora que a radiação solar, ela vai variar ao longo do dia, ao longo da semana, ele vai controlar essa tensão para garantir sempre a mesma tensão em cima das baterias e, assim, preservar a vida útil delas. E a gente pode fazer através desses conversores. Eles vão captar a energia elétrica de forma contínua e transformar o nível de tensão adequado às baterias, também de maneira contínua. Então, aqui a gente pode ver esses três tipos de topologia de conversores, né, e a gente vai ter o conversor abaixador de tensão, ou seja, ele vai pegar uma tensão aqui, que vai, esse E vai ser a tensão, a tensão de entrada, a tensão proveniente do, a energia proveniente dos painéis solares. E ele vai pegar essa tensão e vai rebaixar essa tensão para um nível menor na carga aqui. Então, esses três conversores são basicamente compostos, né, pela entrada aqui, que seria a minha placa solar. Eu vou ter uma chave, um transistor, pode ser um MOSFET, por exemplo. Eu vou ter um diodo, eu vou ter um indutor e um capacitor. De maneira simplificada, os conversores são compostos por isso. A diferença de um para o outro, né, e aqui eu vou explicar, são basicamente a localidade desses componentes. Então, aqui, no abaixador de tensão, ele vai pegar uma tensão X e vai rebaixar essa tensão com uma tensão em valor menor que X. Por exemplo, 12 volts. Ele vai, vamos supor que ele capita aqui a 20 volts e ele quer um nível de tensão que a bateria seja 12 volts. Então, ele vai garantir que sempre haja 12 volts na bateria. Então, é necessário fazer um controle. E esse controle é feito através dessa chave aqui. A gente pode chamar esse transistor de chave. Já o conversor Bust, que vai ser o conversor que eu vou analisar aqui, no caso do meu trabalho, ele é um conversor elevador de tensão. Ele pega uma tensão X e ele eleva uma tensão com um valor sempre maior, né, sempre maior do que esse valor X. Perceba que há uma pequena diferença aqui na questão da disposição dos componentes, né. Aqui, o diodo vem aqui para cima, o indutor troca de lugar com a chave, não é um MOSFET. E aqui, outro tipo de conversor, que é o conversor Bucky Bus, que ele vai ter as duas características. Ele vai ser tanto abaixador como elevador de tensão. Então, a depender de como eu paraliso essa chave minha aqui, eu vou conseguir sempre levar tanto uma tensão menor para a minha carga, porque o caso aqui é R, simbolizando uma carga resistível, quanto uma tensão maior. E é através do ciclo de trabalho que eu vou explicar mais à frente desse cara aqui, que é a chave, né, que é o transistor. Então, aqui é o conversor que eu utilizei. Por quê? Eu utilizei um painel solar que se encontra na um FOB, eu não, eu não, esqueci, eu não tenho aqui anotado as características, mas eu posso passar depois. Ele, na máxima potência, ele gera uma tensão de 17.1 volts. E eu queria alocar, a minha carga seria baterias de 12 volts. E eu estava, eu pensei inicialmente em colocar elas em paralelo, né, de forma que eu pudesse ter uma carga que fosse alimentada por 24 volts. Então, eu queria elevar de 17 volts para 24. Então, o conversor BUS, né, que é o conversor elevador de tensão, ele me servia nesse caso. Então, assim, como é que basicamente esse conversor funciona, né? Eu vou ter uma tensão de entrada, uma tensão de alimentação de entrada, né, que vai ser minha placa solar, por exemplo. ela vai entrar com a corrente aqui no meu sistema. Eu vou ter um indutor, né, que vão ter fórmulas para calcular o valor desse indutor. Eu vou ter um diodo que vai garantir que a corrente sempre passa nesse sentido e nunca nesse, né? A gente sabe que o diodo sempre conduz no sentido que ele é polarizado positivamente, né? E vamos ter um capacitor, né, que ele também vai fazer parte desse controle. Então, e a gente vai ter essa chave. Essa chave é um transistor, ela pode ser, por exemplo, um MOSFET ou um GBT, por exemplo, que são transistores de potência, né? São transistores que eles são, eles conseguem comuntar muito rápido. Então, imagina que isso aqui é uma chave que ela vai abrir e fechar muito rápido, né, com uma determinada frequência. E, de acordo ao ciclo de trabalho, o que é ciclo de trabalho? O tempo que eu mantenho essa chave aberta e essa chave fechada. vamos supor que eu queira, por exemplo, só para a gente entender. Vamos supor que eu faça essa essa comultação aqui, abrir e fechar, em uma frequência de 1 Hz. O que é que significa? Que eu vou abrir e fechar em 1 segundo. Então, se eu deixo aberto meio segundo e deixo fechado meio segundo, quer dizer o quê? que o meu ciclo de trabalho é de 50%, né, por quê? Porque eu deixei metade do tempo aberto e metade do tempo fechado. E aí, eu posso ter uma relação de acordo ao tempo desse ciclo de trabalho. Então, esse D aqui é um valor que vai de 0 a 1, né, que significa de 0 a 100% do tempo que eu deixo essa chave, por exemplo, aberta, né, ou fechada, se, 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 o raciocínio é análogo também. Então, a proporção de tempo que eu deixo ela aberta, deixo fechada, vai indicar o meu ciclo de trabalho. E com esse ciclo de trabalho aqui, que é o D, eu vou poder calcular o ganho que eu vou ter. Então, quantas vezes eu vou pegar essa tensão e vou elevar para essa, né? Então, basicamente, para me encontrar esse D, eu tenho que colocar aqui minha fonte de entrada, que é, por exemplo, no meu caso, 17 volts, a fonte, a tensão de saída que eu quero, a que eu quero elevar, que vai ser 24 volts, se eu faço essa multiplicação aqui, eu consigo encontrar esse D, que vai ser o ciclo de trabalho útil dessa chave. Para a gente entender melhor, eu sei que a palestra é aberta, eu vou tentar explicar esse circuito elétrico de uma forma mais intuitiva, trazendo um contexto mais de uma questão de um sistema hidráulico. Eu acho que fica melhor para visualizar do que eu falar em termos técnicos, termos elétricos, né? Então, imagine que essa fonte aqui, ela seja uma fonte de um tanque de água, né? Isso aqui são componentes que são como válvulas, por exemplo, que armazenam e liberam o fluxo de água que eu quero jogar nesse outro tanque aqui. Então, tem um tanque aqui, eu quero abastecer esse outro tanque. E imagine que essa chave aqui é como se fosse uma espécie de torneira, onde eu posso deixar passar água e não passar, né? Então, você percebe que essa água, ela vai vir aqui, através desse, vamos imaginar que essas linhas são tubulações, ela vai passar e ela quer, e eu quero que ela chegue aqui e abasteça meu recipiente ou meu tanque, só que eu quero que chegue uma vazão adequada, né? Eu não quero que ela chegue aqui em qualquer vazão. Então, através dessa chave aqui nessa torneira, eu posso abrir ou fechá-la, de forma que se eu abri-la totalmente, a água vai passar, ela vai cair aqui e não vai passar nada para lá. se eu fechar totalmente, essa água, a água, o fluxo de água aqui nesse tanque, ele vai passar diretamente e não vai cair nada aqui. Então, se eu regular essa torneira aqui, vamos fazer essa analogia, eu consigo controlar o fluxo de água, por exemplo, que eu levo desse tanque para esse tanque. É uma analogia meio grosseira, mas assim, para a gente entender que o controle dessa chave aqui, ele vai permitir que eu controle a tensão ou, no caso do sistema hidráulico, do fluxo de água que eu quero controlar, que é a vazão, no caso. Então, é uma analogia que eu faço para ficar mais intuitivo. Essa chave, o controle do meu sistema vai ser baseado nessa chave. Então, o quanto que eu tenho que abrir e fechar essa chave de forma automática, autônoma, para mim poder controlar esse fluxo aqui, que pode ser tanto da questão de uma tubulação hidráulica, quanto de um sistema elétrico. eu quero controlar, por exemplo, essa tensão. E que são as etapas de conversão? Como eu falei, aquela chave lá, ela vai atuar, a chave é essa aqui, se a gente pegar essa aqui, ela vai atuar tanto fechada quanto aberta. Quando a chave estiver fechada, o fluxo de corrente vai passar por cá e vai cair aqui, porque aqui é a referência, aqui é o terra. Então, ele vai passar por cá e vai passar por cá. Então, o que vai alimentar a carga? O que vai alimentar a carga é a corrente do capacitor. Quando essa chave está aberta, não passa mais corrente por carga. Então, o que vai alimentar tanto o capacitor quanto a carga vai ser a corrente do indutor. se eu faço essa comutação através dessa fórmula aqui, eu consigo calcular qual é o ciclo de trabalho que eu tenho que ter para ter a tensão que eu quero aqui. Então, se eu tenho 17 volts aqui e quero levar para 24 volts, eu preciso de um valor que é aproximadamente 29%, que seria 0,29. Se a gente pegar para fazer as contas aqui, é 0,29. Colocar aqui, eu vou ter que, colocando 17,1 aqui, eu vou ter aproximadamente 24 volts aqui. Então, etapa de operação do conversor, como eu falei, essa chave vai estar tanto fechada quanto aberta. E o tempo que eu vou controlar mantendo essa chave fechada e aberta vai fazer com que eu controle a tensão em cima da minha carga, que no caso seria as minhas baterias. E aqui são as equações que a gente pode obter para calcular tanto o meu capacitor quanto o meu indutor. O que que significa aqui? Meu capacitor, ele vai precisar da tensão que eu quero para a saída, a tensão final que eu quero, no caso aqui, os 24 volts, vezes o ciclo do meu trabalho, vezes o período, que seria o inverso da frequência. essa frequência eu posso adotar, por exemplo, a frequência de 50 hertz. No meu caso, eu adotei ela de 80 kHz, quer dizer, 80 mil vezes o segundo. Aquela chave vai abrir e fechar. Porque adotando frequências mais altas, eu posso diminuir o valor dos capacitores. e aí, dividido por dois, vezes a resistência ou a carga, que seria a resistência das minhas baterias, por exemplo, vezes essa variação de tensão. O que é essa variação de tensão? É que na minha carga, como esse circuito é uma fonte chaveada, ou seja, uma fonte que eu vou controlar a minha tensão através do chaveamento dessa chave, eu vou ter um pequeno um pequeno ripple aqui. O que é ripple? Ripple é uma variação de tensão. Eu não vou ter uma tensão certinha, 24 volts, escravadinha. Eu vou ter uma variação aqui em torno de 24. Porque eu vou ter que, como eu vou chavear essa fonte, é como se eu tivesse carregando, descarregando esse capacitor, carregando, descarregando esse indutor. E esse processo de carregar e descarregar com a ajuda deste outro, ele garante que aquela tensão fique oscilando em torno daquele valor que eu quero. E aqui é a forma de calcular também o indutor, que é análoga, que vai precisar do... Essa variação aqui de tensão eu vou escolher. Quanto menor ela for, mais robusto vai ser meu sistema. Porque eu vou ter uma tensão mais fiel no final. Quanto maior, meu sistema vai ser menos robusto aqui, vai ser mais fácil dimensionar esse controle. Aqui também é de forma análoga para o indutor. Eu vou calcular os valores do indutor e do capacitor. Aqui, por exemplo, os parâmetros do projeto. Esses parâmetros aqui, o projetista ele vai definir assim como ele quiser fazer o projeto dele. Então, ele vai dizer qual é a tensão que ele quer em cima das cargas, qual a tensão de entrada, qual o nível de tensão que ele vai querer na entrada, qual a freqüência de chaveamento que ele vai adotar na chave do MOSFET, qual vai ser a variação no capacitor ou em cima da carga, porque o capacitor, se a gente voltar aqui, ele está em paralelo com a carga. Então, a tensão aqui em cima do capacitor será a mesma tensão no resistor. E qual a variação de corrente no indutor também, que vai ter uma variação de corrente no indutor. Esses aqui são parâmetros que eu vou definir a priori para depois fazer o meu controle. Pronto. Então, assim, eu tenho o meu sistema como esse conversor, aqui está a propriedade do conversor. eu preciso modelar esse sistema, eu preciso modelar e fazer a função de transferência desse sistema, para eu poder calcular, fazer meu controle, sintonizar meu controle. Como é que eu faço? Eu adotei esse método aqui, que é o método de modelagem, que ele serve não só para esse, mas para qualquer tipo de sistema. Então, assim, como o meu sistema ele é variante no tempo, aluno de engenharia elétrica ele vai ver essa disciplina, vai começar a ver esse tema sobre ser invariante no tempo e ser invariante no tempo, acho que ensinar esses sistemas. Que é o quê? Se o sistema ele se comporta de forma não variante ou variante no tempo. Ele tem características que variam no tempo. Nesse meu caso, há uma complicação porque ele é um sistema variante no tempo. Por quê? Como essa chave aqui ela vai abrir e fechar no tempo, ora meu sistema vai comportar dessa forma, com a chave fechada, ora dessa forma, com a chave aberta. Então, o sistema que está o tempo todo variando no tempo. Então, assim, fica um pouco mais complexo modelar o sistema. E aí, tem esse método de estados médios. O que é esse método de estados médios? Ele usa as equações de estado, que são equações que vão descrever o meu sistema. Todo sistema, qualquer que seja for. Ele pode ser em planta industrial, ele pode ser um sistema elétrico, ele pode ser um sistema hidráulico, qualquer tipo de sistema. Ele pode, pelo menos em teoria, você pode descrever ele através das equações de estado, que são equações que vão modelar o meu sistema, de forma que essas equações vão descrever por completo o meu sistema. E essas equações, elas têm esse caráter, elas têm essa cara aqui, de forma que x e y vão ser, são vetores, que vão representar as minhas variáveis de estado, que são as variáveis de estado, são as variáveis que vão definir o meu sistema. O comportamento dessas variáveis, elas definem o comportamento do meu sistema. E no caso do meu sistema, pode ser a corrente no indutor e a tensão no capacitor. Então, esse x aqui não é um x, não é uma variável só, ela é um vetor, ela pode ter n variáveis, de acordo a ordem do meu sistema. Como o meu sistema tem um capacitor e um indutor, então, o meu sistema é de segunda ordem. Essas letras A, B, C e D são espécies de constantes, e através delas eu vou poder descrever o meu sistema. E o y é a minha saída, então, no meu caso, a saída é a tensão na carga, que eu quero controlar. Então, só que meu sistema ele varia no tempo, então, usar só essas variáveis aqui não vai funcionar, porque ora meu sistema se comporta de uma forma, ora de outra forma. Então, eu vou pôr a técnica do espaço de estados médios. O que ela significa? Em vez de eu usar esse A e esse B, eu vou usar o A médio e o B médio, né? E ele pode ser descrito dessa forma. Então, assim, esse A aqui, esse A1 e esse B1 são valores correspondentes ao meu sistema quando ele se comporta com a chave fechada. Então, eu faço através das leis de Kischoff, né? Eu calculo aqui a corrente e a tensão nas minhas malhas e eu posso descrever meu sistema assim. E eu vou colocar nessas equações o valor 1. quando minha chave está aberta, ele vai ser outro sistema, eu vou calcular novamente através das leis de Kischoff, né? As correntes e as tensões nas malhas e vou descrever no meu sistema 2. Então, eu vou ter dois sistemas e o A médio e o B médio vai ser uma espécie de união nesses dois sistemas de forma que D é o tempo que o meu sistema fica no formato 1 e 1 menos D seria a proporção do meu período que o meu sistema fica no formato 2, né? Chave aberta, chave fechada. E tendo esses valores de A médio e B médio, eu posso chegar na minha equação de estado, né? Que vai ter essa cara. Então, eu vou ter a saída do meu sistema sobre a entrada que agora a minha entrada vai ser o meu ciclo de trabalho, aquele D, que vai definir o tempo que eu deixo aberto e fechado minha chave, meu MOSFET. Esse sistema ele é feito de forma que eu vou fazer uma pequena variação. Então, eu vou pegar esse D, que é o valor do meu trabalho, o valor do ciclo do trabalho, que a gente pode ver aqui, que ele vai corresponder ao tempo que eu deixo aberto ou fechado essa chave e eu vou fazer um pequeno incremento, aqui é um valor infinitesimal. Eu vou fazer pequenas variações em torno desse D e eu vou poder fazer, e através dessas pequenas variações, eu vou poder calcular a equação de estado, a equação que descreve o meu sistema, através dessa fórmula aqui que eu chego nela. E aqui eu chego na equação do meu sistema. A função de transferência que vai descrever o circuito conversor Bosch é essa equação aqui. Através da equação 9, eu consigo chegar nessa equação que vai descrever o meu sistema. Ela vai ter valores do indutor, do capacitor, da minha carga e do ciclo do trabalho e da minha tensão de entrada. Então, o que é esse sistema? O que significa um sistema em malha aberta? Esse sistema, para o meu caso, é um circuito elétrico, só que pode ser qualquer tipo de sistema. o controle e a modelagem de um sistema, ele pode ser feito para qualquer sistema. De forma que, o que significa um sistema? É um sistema onde eu posso ter entradas, ele vai ter um certo comportamento que vai ser de acordo à descrição matemática que ele apresenta e ele vai ter uma determinada saída. Aqui é um sistema sem controle, é um sistema que tem entrada e tem uma saída e não existe nenhum controle sobre ele. E aqui seria um sistema em que eu vou ter um controle. É nesse contexto aqui que eu baseio o meu trabalho. O que é? O sistema vai ter entradas, que vai ser a atenção das placas, e ele vai ser feito um controle. Então, vai ter um controlador e vai ter o sistema e vai ter uma realimentação, porque o meu trabalho, o trabalho de controle, ele é de forma realimentada. então, ele vai ler a atenção de saída e verificar. É a atenção que eu quero? Se não, ele volta com o valor do erro e meu controlador volta a atuar no sistema. Então, é um controle contínuo. De forma que, se eu variar a atenção aqui, a minha entrada, e não tivesse esse controle, se eu variasse aqui, eu variaria a minha saída. Isso eu não quero. Eu quero exercer o controle na minha variável de saída, a minha variável manipulada. Então, é um sistema que é realimentado e é controlado. Eu vou ter o meu controlador, que eu vou explicar como eu realizei, que basicamente o trabalho é sobre o estudo desse controlador, que vai atuar no meu sistema. Depois, eu vou ler a minha entrada. A minha saída, desculpa. A saída é o valor que eu quero? Se não é o valor que eu quero, eu vou, desculpa, vou realimentar com o meu erro e meu controlador vai agir de acordo a esse erro. Se o meu erro for muito grande, meu controlador age de forma mais brusca, atua de forma mais brusca no meu sistema. Se o erro for menor, ele atua de forma mais suave. Se não há erro nenhum, ele simplesmente não atua, porque ele entende que a tensão ou a variável ali, desculpa, que eu quero controlar, é que está no valor adequado. Eu vou explicar isso aqui de forma mais intuitiva quando eu estiver mostrando no proteus do circuito e aí vai ficar de forma menos abstrata. Então, aqui o sistema de controle. Então, o controle que eu escolhi para a gestação do meu sistema, ele é um controle PI, que é derivado de um controlador PID. O que é o controlador PID? Ele é um algoritmo que é mais utilizado na indústria, devido à sua robustez, a sua confiabilidade, os controladores PID são bastante utilizados. E como é que esse controlador funciona? Ele é composto por uma ação proporcional, integral e derivativa. O que são essas ações? São basicamente constantes. Aqui está descrito o meu controlador, ele vai ter essa cara. E eu vou ter que calcular basicamente a constante proporcional, a constante integral e a constante derivativa, que são valores que vão, de acordo a essas constantes, eu vou ter um comportamento no meu sistema. E como é que funciona? A constante proporcional, ela atua de forma proporcional ao erro. Então, assim, se ir aqui na minha saída, ele lê e vê que o erro está muito grande, ele simplesmente atua de forma proporcional. Quanto maior o erro, mais ela atua no meu sistema para poder controlar essa saída. Então, ela atua sempre de forma proporcional, sempre através de uma constante. Esse valor de, essa constante da parte integral do meu controlador, ela vai atuar de forma integral ao meu erro. Então, ela vai pegar meu erro, que é o valor que eu quero menos o valor da minha saída. Se eu quero 24 volts e eu tenho 22 volts aqui na minha saída, então, o erro é de 2 volts. Então, eu vou atuar em cima desses 2 volts que é o erro, que é o valor da diferença do valor que eu quero, meu set point, e o valor da saída que está acontecendo no momento atual, né? Ele vai atuar de forma integral no erro. Então, assim, qual que são as características do controlador da parte integral? Ele vai atuar de forma que ele vai conseguir, por mais que chegue de forma lenta, corrigir meu erro, né? Porque ele vai sempre ficar integrando meu erro até o ponto meu erro ficar zero. Então, ele vai corrigir através disso. O erro, gente, eu vou ficar depois, quando você vai ficar mais intuitivo depois, mas o valor da minha saída é menos o valor que eu quero, né? E vou ter a constante K, que ela vai atuar na derivada do meu erro. Então, o valor do meu erro, qual é a característica de atuar na derivada do meu erro? Eu posso antecipar meu erro. Então, esse K aqui, ele não é muito bom, não é muito utilizado para sistemas que respondem muito rapidamente, sistemas que oscilam muito. como eu falei para vocês, o meu sistema, ele oscila muito a tensão, vai ter um ripple na saída da carga. Então, se eu colocar essa, por isso que o meu controlador vai ser um controlador PI, não PID. Eu não vou ter essa parcela aqui. Então, essa parcela aqui vai ser zero, porque o meu sistema é oscilatório, então, isso aí pode trazer instabilidade para o meu sistema. Eu vou explicar isso de forma gráfica, isso vai ficar mais intuitivo, né? Então, aqui o erro, o E é o erro no tempo, o erro da minha, e aqui é a minha resposta. Então, a resposta do meu controlador vai ser a atuação dessas variáveis no erro, na integral do erro e na derivada do erro. Então, essa parcela aqui vai ser eliminada no meu caso, vou explicar na frente por quê. A função de transferência em maila fechada. Então, assim, aqui é o meu sistema, né? Aqui, essa função descreve o meu sistema e a função que descreve todo esse sistema aqui, com realimentação, com controle, vai ser composta por essa equação. Então, o C vai ser meu controlador e o G vai ser minha função de transferência, que vai descrever o meu sistema, o meu conversor. E essa equação aqui vai descrever, né? Essa TDS, todo o meu sistema em maila fechada, né? E o que eu preciso, o que eu preciso para calcular esse controlador? Eu vou basicamente calcular o valor desse KP, desse KI e KD. Essa é basicamente a função do meu trabalho. Vou calcular ele e vou implementar em um código, né? Então, a sintonia do controlador PID, P, né? Como eu falei, a parte do D não vai entrar nesse trabalho. Então, através do MATLAB eu vou poder utilizar uma técnica, né? Através dessa função em que eu vou poder gerar os gráficos dessa função de função de transferência. todos estão me escutando? Tudo ok, professora? Estamos sim, Felipe. João tem uma pergunta a fazer. Eu não fiz na hora porque você estava dando o segmento. Mas, João, pode fazer sua pergunta para Felipe? Felipe? Pode fazer. Se quiser fazer pelo microfone, não é melhor. Você estava falando da bateria que não podia ficar ligada diretamente à placa solar. Mas o que acontece se ela ficar ligada diretamente à placa e não passar pelo conversor? Certo, certo. Deixa eu voltar lá. Então, cara, o conversor é um tipo de controlador. Por que eu preciso desse controle dessa carga? Como eu falei, esse painel solar aqui vai captar a radiação solar, certo? Então, a radiação solar não é uma fonte energética constante. Então, horas do dia ela está mais intensa, determinado tempo do dia ela está menos intensa, hora faz sombra. Então, você imagine que o nível de energia que chega por radiação solar que chega na placa, ele fica variando o tempo todo. Se eu ficar variando muito essa tensão em cima das baterias, eu vou acabar diminuindo a vida útil delas. Então, o que vai acontecer se eu ligar direto? Vai até funcionar, pode até carregar. Só que eu vou acabar com a vida útil das minhas baterias. Quando a gente tem um carregador de celular, por exemplo, um carregador de celular, ele pega uma corrente que é alternada, que é da tomada da minha casa, da sua casa, e ele converte essa corrente que é alternada para uma corrente contínua que pode alimentar as minhas baterias. Só que ali, dentro daquele carregador, por mais que seja tão pequenininho, há um controlador de carga bem pequeno. Então, sem um controlador de carga, eu não vou ter vida útil nas baterias. Eu vou acabar estragando as baterias. Elas não vão conseguir durar muito, entendeu? É basicamente isso. É por isso que tem que ser feito esse controle. Entendi. Entendeu? Então, é devido a essa característica de ser intermitente. É uma energia que é intermitente. Eu vou apresentar aqui os gráficos e o circuito vai ficar mais intuitivo, vai ficar menos abstrato. Então, aqui, esse código aqui é um código bastante simples, né? Basicamente, ele tem aqui a função de transferência. Essa função de transferência aqui é quando eu pego a minha função de transferência aqui. Deixa eu botar na equação. Cadê? Essa aqui. Então, eu pego essa função de transferência, ela descreve o meu conversor, o meu controlador, né? Controlador de carga, no caso, né? O meu conversor. E aqui eu vou ter um valor, né? Que eu vou calcular do indutor, do resistor. Depois que eu calcule todos esses valores, eu coloco aqui, né? Nessa equação. Eu vou ter ela aqui, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, deixa eu colocar aqui só para ver se aparece. ela aqui, ó. Essa função aqui, ó. Essa função é quando eu substituí os valores do indutor, do capacitor, que eu calculei. Nessa equação aqui, que é a função de transferência do meu sistema, eu vou ter essa função aqui, que é o G de S. Certo? Essa função aqui vai ter essas características. E eu posso pegar essa função, né? O G de S aqui, eu posso fazer o step. O que é o step? O step é a resposta ao degrau. Com a resposta ao degrau, eu posso ver as características do meu sistema. Como o meu sistema reage sem controle nenhum. Então, vou dar play aqui e vou mostrar para vocês nos gráficos. um pouquinho, porque o valor é um pouco lento, mas ele não demora muito, não. Aqui. depois que eu der o step em malha aberta, quer dizer, o que é malha aberta? É aquele, é quando eu expliquei aqui, é quando não tem essa realimentação. É basicamente isso aqui. Meu sistema, eu coloco a entrada e eu observo a saída. Então, o meu sistema, que é essa equação, eu coloco a entrada aqui, que é um degrau, que é chamado um degrau, que é como se fosse colocar uma entrada que é unitária e vou observar a minha saída. Tem valor 1. E o comportamento dela é esse. A gente percebe que é um sistema que oscila muito, é muito oscilatório. Isso aí é devido ao capacitor que eu escolhi, o capacitor um pouco maior do que o calculado, porque o calculado lá é o valor mínimo. Eu coloco um valor maior para ter um controle melhor na atenção. Isso aí são coisas que a gente faz só na prática e a gente tem que testar, testar e ver. Então, o meu sistema é bem oscilatório. Então, por isso que eu não uso aquela parcela do D, do valor do, eu só pego o valor do meu controlador, né? O meu, cadê o meu PI? Aqui. Eu não pego essa parcela aqui, porque ela, ela deixa o meu sistema mais oscilatório ainda, ela pode amplificar a minha oscilação e o meu sistema perdeu o controle. Então, eu vou ter só essas duas parcelas aqui, eu não vou ter essa. Eu não vou ter essa parcela aqui. Então, ele tem um valor de fio muito oscilatório, né? E através dessa função aqui, essa função RTool, eu posso sintonizar meu controlador. Como é que eu faço? Aqui é o lugar das raízes da minha função de transferência. Eu consigo ver aqui os polos e os zeros, né? Isso aqui é uma coisa mais técnica para quem tem que ter um pouco de noção sobre sistema de controle para saber o que significam os polos e os zeros. Não daria para me explicar aqui. Mas aqui eu posso ver o meu sistema. Então, como é que o meu sistema comporta? Eu coloquei a entrada no meu sistema, ele começa. Aqui já é realimentado, só que sem controle. Aqui já é o sistema com realimentação, só que sem um controlador, mas está realimentado. E aqui eu percebo que o meu sistema ele começa e chega um momento que ele começa a oscilar, oscilar e pronto, ele perde a estabilidade. Aqui é porque não vai mostrar mais, né? Dá para dar mais um aqui. Mas aqui ele vai começar a oscilar e vai começar e vai perder a estabilidade. Estabilidade é porque é como o sistema começa a oscilar e vai para o infinito. Ele não tem controle. Então, está na cara que eu preciso fazer um controle aqui, porque esse valor aqui tem que converter para um. ele não consegue converter para um. O 1 está aqui, o valor do 1. Ele não consegue, ele perde a estabilidade. É um sistema instável. Então, eu posso vir aqui e fazer a sintonia pelo PID. Posso calcular aqui. É uma ferramenta do MATLAB desse programa. E eu posso fazer esse sistema aqui. Eu vou escolher aqui o meu PI, eu não quero um PID, eu quero um PI. vou colocar aqui, eu gosto de colocar ele mais robusto. Aqui eu posso colocar os parâmetros, por exemplo, aqui. Vamos colocar um pouco mais robusto aqui e vamos dar, e vamos colocar o compensador, o controlador. Quando a gente controla, ele calcula aqui o valor, está vendo? Calcula o valor do meu KP e do meu KI, que são aqueles valores lá que eu preciso calcular do meu controlador, o KP e o KI. E percebam aqui agora como é que meu sistema agora está estável. Ele vem e vai para o 1, está vendo? Para o unitário. Então, eu consegui controlar através desses parâmetros aqui. E aqui eu posso brincar e ver o valor que eu quero escolher. Eu posso escolher só um I, um P, geralmente é sempre um PI, um PD e um PI. Um PID, né? O meu controlador é um PI. Então, eu posso colocar aqui uma resposta mais lenta e eu percebo que eu vou... Olha essa linha, como é que ela vai melhorar. Ela vai ficar mais lenta, vai demorar mais para estabilizar. Aqui demorou o quê? Cinco, meio segundo. Só que ela vai ter uma linha muito mais perfeita. O controle... O sistema de controle é sempre uma questão de compensação. Eu quero deixar a minha resposta muito bonitinha, muito perfeita e vai ficar mais lento. Então, quanto mais eu coloque mais lenta eu coloco, mais... Vai ser bem perfeita a minha curva, só que aqui, estabilizou em um segundo. Então, o meu sistema vai ficando cada vez mais lento. Então, tudo na questão de você verificar o que é adequado para o seu sistema. No meu caso, eu não preciso ter um sistema muito rápido. Ele não precisa que ele responda muito rápido. Como ele é muito oscilatório e é difícil fazer o controle, eu prefiro colocar um pouco mais lento. mas, à medida que eu coloco ele um pouco mais rápido, perceba aqui, estabilizou em um segundo, mais ou menos um segundo. Se eu colocar mais rápido aqui, aqui, estabilizou já em 0.3 segundos, para que ele comece já a não ficar perfeitinho. Quando eu vou colocando mais rápido, eu quero o sistema mais rápido. Vou perdendo mais, ele não vai ficando tão perfeito, embora está estabilizando aqui já em 0.2, 0.15, e assim por diante. Eu vou colocando mais rápido, eu vou respondendo mais rápido, só que eu vou, entre aspas, prejudicando o meu sistema. Olha aqui, ele já estabilizou com menos de 0.15. Se eu colocar muito rápido, muito rápido, ele já não consegue fazer. Ele diz aqui o quê? Que esse método de ajuste para o IPID, ele não pode, ele não pode produzir uma estabilidade, nesse feedback, nesse loop. então, ele pede para a gente adotar, ajustar novos parâmetros, como para o método. Então, tem que colocar um pouco mais lento aqui, não pode ser tão rápido. Vou ver aqui, um pouco mais lento. Aqui, está vendo? Então, aqui como se fosse o limite, ele está respondendo muito rápido, ele responde aqui, logo no início. em 0.2 segundos, já está chegando lá no 1. Só que ele oscila demais. Então, tudo aqui é um jogo de eu saber o que é, não tem fórmula mágica aqui. Na hora de sintonizar um controlador, eu vou, e aqui, conforme eu mexo aqui, mais e para menos, eu mudo o valor aqui dos meus parâmetros. Que é o valor do KP e do KI. Então, não existe fórmula mágica aqui. Ah, e qual é o valor ideal? O do valor ideal é o que você analisar que é o melhor para o seu trabalho. Meu sistema, ele não precisa muito de de um controle perfeito, de um controle muito rápido. Eu posso controlar essa sensação, por exemplo, vamos supor que passe uma sombra e faça sombra, e a imedição caia. Ele não precisa responder imediatamente. O controle não precisa responder imediatamente. Ele pode ter um tempo ali, meio segundo e tal. Então, eu posso colocar um pouco mais lento. Eu vou ter uma resposta mais satisfatória, eu tenho que corrigir para um, porque foi um step unitário. Então, tudo é uma questão de você analisar e ver qual é o melhor para o seu projeto. Por exemplo, em um sistema, e esse sistema aqui de controle, ele serve para qualquer tipo de sistema, eu quero controlar. Não é só para um sistema elétrico. Por exemplo, quando a gente tem aqui, eu não tenho uma animação aqui, mas seria bacana, em um elevador. Quando você está no elevador, existe um sistema de controle, você aperta o andar que você quer ir e ele leva você para o andar que você quer. Só que, pensamos que quando ele é bem projetado, o elevador, ele não dá trancos, ele não sai de repente do parado e acelera de repente, ele não para muito. O que acontece se ele parar de vez? Se ele parar de vez, ele tem aqueles balanços, né? Então, ali também é feito o controle. Então, a pessoa que projeta, por exemplo, um elevador, ela também pode implementar um controlador PI ou um PID e calcular esses parâmetros aqui, né? Calcular esses valores aqui, desses valores do PI, do PID, do meu controlador e poder ver o que ele acha melhor, se ele quer uma resposta mais lenta, é melhor uma resposta mais lenta, mais suave para os passageiros ali, as pessoas que estão pegando um elevador e não se tiram tanto tranco, condão, eu quero uma resposta mais rápida, todo o sistema vai comparar de uma forma, né? Outro exemplo aqui seria sistemas de controle de temperatura, por exemplo, do indústria. Então, a temperatura, ela é uma variável que ela é lenta, ela não responde muito rápido, então, eu posso ter um sistema um pouco mais lento aqui, e ter uma resposta mais perfeita, tudo é uma questão de adequação ao meu projeto. Então, aqui, com isso aqui, eu consigo calcular esses valores que são com o meu controlador. depois que eu calculei esses controles, eu vou para o meu sistema de fato, então, aqui é o meu circuito de fato, né? E como é que funciona? Esse aqui é o meu controlador, eu desenvolvi um algoritmo, né? Onde eu implementei os valores calculados lá, do meu controlador, né? e eu posso ter, implementei aqui, no meu controlador, e esse meu controlador, ele vai fazer esse controle automático, entendeu? Então, assim, aqui para simular as minhas baterias, eu coloquei LEDs, né? Como se fosse a minha carga, e eu desenvolvi esse sistema aqui, aqui é o conversor, né? Está um pouquinho lento aqui, porque o controlador está um pouco travando, mas daqui a pouco ele volta. Vou explicar por enquanto. Então, aqui é o meu sistema, né? Eu vou ter minha carga, eu coloquei um sistema aqui, um LCD para me visualizar, eu poder visualizar qual o nível de tensão, o trabalho, e como é que funciona esse sistema, né? Vou explicar aqui rapidamente porque eu acabei de falar, falei demais nos slides. aqui, esse aqui vai ser a minha fonte de entrada, minha placa solar, ela vai ser encherida no sistema, aqui vai ser minha chave, né? O meu MOSFET, eu vou abrir e fechar essa chave aqui para controlar o nível de tensão aqui, né? As minhas cargas, né? A minha carga. E aí, eu vou poder, eu faço um divisor de tensão aqui, porque como aqui é 24 volts, eu quero 24 volts, eu não consigo colocar 24 volts no meu controlador, né? Aqui é como se fosse uma ligação daqui para cá. Então, ele recebe essa referência aqui, calcula essa referência, calcula o erro, através dos parâmetros que eu coloquei nele, do controlador que eu coloquei nele. Eu vou, ele calcula como ele tem que agir no meu sistema e devolve uma onda proporcional, quadrada, né? Que polariza esse, esse aqui é um, esse termo agora, ele vai polarizar meus MOSFET. Por quê? Se eu ligar diretamente aqui na minha chave, ele não tem potência suficiente para polarizar. Na simulação até que dá, mas na plástica não funciona. Aqui foi um dos maiores problemas do meu trabalho. Uma coisa que mais deu trabalho foi entender como é que eu polarizo isso aqui na real, porque uma coisa simulada aqui, é tudo bonitinho, mas quando você vai pro real, né? E eu fiz todo esse circuito aqui na prática como apresentação do Lucas, né? E do outro colega que eu esqueci o nome. Eles não sabem como é que a gente faz esses circuitos aqui, né? Que a gente gera aquelas plaquinhas e tal, a gente pode imprimir. Eu fiz esse circuito aqui na prática, né? Testei. E eu precisava desse componente aqui que é um, ele é um, eu esqueci o nome agora aqui, eu vou ficar devendo, mas ele, ele pega essa tensão que é 5 volts, aumenta com valor ou que consegue polarizar o mousepad, né? Então, ele vai, ele tem essas características aqui, é um circuito que tá à parte, né? Foi uma coisa que eu tive que desenvolver além do estudo do conversor. Então, o meu conversor, eu vou ter essa chave aqui, então ele vai ler meu sistema, né? Calcular, de acordo com os parâmetros, eu desenvolvi um código aqui, eu tenho esse código aqui, eu vou até mostrar esse código pra vocês se tiver curiosidade. E aí, ele dá essa resposta de volta pro meu sistema e ele atura essa chave. chaveando aqui, ele faz esse controle. Então, é sempre esse círculo, né? Tem minha plaga solar, essa tensão vai variar, vai mudar essa tensão aqui das minhas baterias, que seria, no caso, esses LEDs aqui, né? Que eu potei esses LEDs pra simbolizar. E, ele vai ver essa referência e vai calcular o erro. Pronto. Essa referência aqui, esse valor de tensão, vai entrar de novo aqui no meu controlador, ele calcula o erro e vai atuar de novo e vai ser sempre esse ciclo. Calculo o erro, atua e muda a minha chave. Abre mais, fecha mais. A tensão passou muito, fecha mais. Tem que aumentar a tensão, abre mais um pouco. Tudo automático, né? Aqui são os gráficos que a gente pode gerar. Dele, vou mostrar aqui. Então, aqui são os gráficos. Então, eu dei play no meu sistema, ele começa, né? Eu coloquei um valor de do de cycle, do de, né? Que é o do de cycle, aquele trabalho lá. É menor, porque ele dá esse salto. Ele começa aqui em 20 volts e ele vai, né? Aí, ele lê, lê o erro lá. A gente está em 20, eu quero 24. Então, eu tenho que aumentar. Então, ele atua, aumenta. Passa um tempo, ele calcula de novo, atua, aumenta, atua, aumenta, até que ele chega perto de 24. Aqui, 23.7, né? Se eu simular isso aqui por mais tempo, aqui só foi 400 milissegundos, ele vai ficar oscilando entre 27.7, 24.2, em torno de 24. Ele nunca fica cravado 24, né? Ele sempre vai ter uma oscilação aqui perto, porque o computador não consegue simular mais tempo, não tem memória suficiente, o programa também tem essas limitações. Então, se eu conseguir simular até um segundo, mais ou menos. Então, ele vai ficar oscilando nessa, então, ele vai ter esse comportamento. Aqui, são o sistema atuando, ele lê aqui, calcula, está em 20, eu quero 24, então, eu vou aumentar, então, ele aumenta, depois calcula de novo, não está em 24 ainda, aumenta de novo, aqui são o computador atuando. Se ele passar de 24, ele volta, ele fala, não, tem que diminuir, então, diminui de novo, tudo automaticamente. Vou dar play aqui, ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele é um pouco lento, porque é um pouco pesado com esse programa, mas aqui eu posso dar play e vou exibir aqui o valor do meu trabalho, do ciclo de trabalho, o quanto que eu abro e fecho essa chave e a minha tensão. não sei se vai, aqui já começa a chegar corrente, está vendo, os lares começam a acender, já começa a chegar tensão no meu sistema, energia no meu sistema, aqui simboliza as baterias. E aqui é porque o tempo está passando muito devagar aqui no programa, não está nem em 0.1 segundos, não sei se vai dar para mostrar para vocês, porque já passou um pouco do horário. Então, enquanto está rodando aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, eu acho que eu falei muita coisa. Então, está alguma coisa? Pessoal, alguém tem uma dúvida? Podem ativar o microfone e fazer. Ativa o microfone, Rafael, e faça a pergunta para Felipe. Vai conhecer a pergunta dele, da Estefânia? Pode ser sim, pode dizer. Você escreve que eu leio. Filipe, Felipe, Rafael, na simulação, no MATLAB, quando foi projetado o P&D, você usou o modelo médio? Tá, ó, o que está rodando aqui, eu espero que não traje, né, porque esse computador não está aumentando, mas eu vou botar aqui no exato para explicar. Aqui, ó, ele está falando desse estado médio aqui, né? é isso, está aqui? Sim, exatamente isso. Pronto. Esse método aqui é para modelar o meu sistema, não é para modelar o meu controlador. Então, assim, todo sistema, como eu falei, ele vai ter uma função de transferência, que é esse G de S. Essa função de transferência é uma função que descreve o meu sistema como um todo, é claro que aqui no meu caso é sempre uma função aproximada, não dá para me modelar um sistema de forma perfeita, porque tem muitas variáveis, né? Por exemplo, na simulação real, eu vou ter aquecimento, então, peças vão aquecer, eu vou ter resistências internas, então, tem muitas variáveis, então, o que eu faço? Eu pego um sistema ideal, que é essa função aqui, e ela descreve o meu sistema, que é o meu conversor, esse conversor aqui, esse aqui, esse conversor que eu vou fazer, a função de transferência desse conversor, não é do controlador. O controlador, ele é, vamos supor assim, ele é mais abstrato, ele não é físico, o controlador está dentro do meu microcontrolador, ele está aqui dentro, aqui, vou mostrar aqui para você, que é o código, essas linhas aqui, são o algoritmo que eu insiro dentro do, dentro do, dentro do meu microcontrolador. O microcontrolador, ele não é uma coisa física, isso aqui tudo é físico, isso aqui eu vou fazer na prática, eu vou construir, eu sou D, esse LCD, essas peças aqui, realmente, são tudo na parte, esse microcontrolador aqui, o microcontrolador é como se fosse um, um, um mini computador, entendeu? Eu coloco, eu insiro algumas entradas, entradas nele, ele faz alguns cálculos, que eu já determinei como ele vai fazer, e ele devolve algumas, ele devolve a saída. Então, ele lê a saída do meu sistema, faz os cálculos que eu falei para ele fazer, e ele devolve uma saída que é proporcional a, a essa saída, a esse valor aqui. Então, de acordo com esse valor, ele atua. Então, ele vê que está, a tensão está subindo muito, então tem que diminuir, fecha mais a chave. A tensão está, está muito baixa ainda, então abre mais a chave. Ele faz isso de forma automática, e quem faz isso é o controlador. O controlador, eu coloco dentro do meu código, aqui, aqui não vai dar para mim abrir, mas dentro aqui, tem um código que eu criei, esse código aqui, né? O que é esse código aqui? Aqui são, alguns parâmetros iniciais, né? Aqui já é uma questão mais de programação, e aqui eu vou definir, aqui eu defino o valor do K, do KP, do KI, do KD, que é zero, né? Que eu não vou usar o KD. Eu insiro esses valores, e ele faz a conta toda, entendeu? Eu desenvolvi as funções aqui, né? Para calcular, então, o meu PID vai ser uma ação proporcional, uma ação integral, um derivativo, aqui no caso é zero, que eu não coloquei, e ele vai atuar no meu sistema, né? Eu até coloquei para ele, o que é que acontece? Para ele não ficar atuando o tempo todo, né? Aqui são coisas mais de programação. Teria que ter mais tempo para me explicar alguns detalhes sobre isso aqui. Mas, basicamente, o que é que acontece? Esse aí vai, esse, esse conector, que está conectado bem aqui, esse ADC, está vendo ADC e ADC aqui? Então, deixa eu aproximar aqui, aqui é a minha ação de referência, ele vai ler essa tensão, e vai entrar aqui no meu, no meu controlador. dentro do meu controlador, ele vai fazer, o meu controlador, ele está dentro do meu, do meu microcontrolador, a peça física aqui, que dentro dela vai estar o controlador PID, entendeu? Então, tipo assim, o espaço de estados médios, ele é para me modelar o meu sistema, o meu conversor. O meu controlador, eu faço através do MATLAB, o MATLAB, aquilo é só uma ferramenta, esse que eu calculei, esse aqui é só uma ferramenta do MATLAB, esse controlador não existe na vida real, entendeu? Não sei se ficou assim, meio confuso, é que alguns termos são um pouco mais complexos mesmo, mas, sim, para falar. Não, está ouvindo? Beleza? Beleza. É que eu acho que você foi um pouquinho longe na pergunta que eu fiz, você acabou explicando umas outras coisas, mas aí acabou do que no final você respondeu. É que minha pergunta, na verdade, era, quando você foi lá no MATLAB, você utilizou ele para achar as constantes do seu PID, correto? Isso, isso. Deixa eu voltar aqui. Aí a pergunta era, se esse, para você achar essas constantes, você precisa entrar com a função de transferência, né? Exatamente. Aí a minha pergunta, na verdade, era se você usou essa função de transferência que você mostrou no slide, né? Que é do modelo... Exatamente, é essa mesmo. Só que, só que, o que acontece? Essa função de transferência aqui, deixa eu pegar ela aqui, ela está aqui com umas letras, entendeu? Eu só substituo os valores, eu coloquei tensão de entrada, eu coloquei a carga que eu queria. E, está entendendo? Outra pergunta, esse D que você está usando na função de transferência, é o valor, ele é o médio? T? É, é. O D, D, a letra D. D, D, esse D, ele falou aqui, o que que esse D significa? Esse D é o tanto que eu deixo aberto a fechar essa chave aqui. Por exemplo, vamos supor que, no meu código, eu botei uma frequência de chaveamento de 80 KHz. Quer dizer o que? Ele vai abrir e fechar essa chave 80 mil vezes por segundo. E, toda vez que ele abre e fecha, a proporção que eu coloco entre deixar aberto e deixar fechado é esse D. Então, se esse D está em 0,5, 0,5, significa que está, metade do tempo está aberto, metade do tempo está fechado. Se ele está, tipo, 80%, quer dizer que 80% do tempo ele está aberto e 20% está fechado, entendeu? É tipo uma proporção. Eu vou calcular através dessa fórmula aqui. Não sei se ficou claro, assim, ficou confuso. É, só uma última pergunta. Lá na, quando você foi montar um modelo lá no MATLAB, você botou esse valor fixo? Foi. Esse valor é fixo. É porque, assim, esse, o que acontece, esse método de estados médios, ele faz uma variável, vou voltar aqui, ele faz uma, é só para mim modelar a minha malha. Quer ver? Aqui. Ele faz um incremento infinitesimal. Eu posso até desprezar isso aqui. Isso aqui é só para, é só como se fosse, é um método matemático, entendeu? Isso aqui é para mim poder descrever o meu sistema. Então, eu vou ter um sistema que ele vai responder a minha saída conforme a minha entrada. A minha entrada aqui, nesse caso aqui, do método de estados médios, a minha entrada já não é minha, já não é minha placa solar. A minha entrada aqui, é o meu dual cycle, o dual cycle é esse D. Entendeu? Então, tipo assim, eu defino o valor fixo aqui, mais ou menos assim, se essa tensão aqui fosse fixa, qual seria o valor do meu D para mim ter 24 volts aqui? Eu sei que aqui vai variar, né? Eu sei que vai variar, na vida, na prática, vai variar. Só que eu preciso calcular esse D quando é fixo. Eu calculo esse valor aqui quando ele é a máxima potência, que no meu caso é 17.1 volts, né? 17.1 volts de entrada. Então, esses valores aqui, inicialmente, eles são fixos. No meu programa aqui, eu estou calculando eles fixos, está vendo? Ele está fixo aqui, não está variando. Só que, na vida real, eu vario essa tensão de propósito e vejo como ele comporta. Então, aqui, na real aqui, depois que ele chega, ele calcou, como aqui está fixo, depois que ele controlou, ele fica estável. Só que, só que, na prática, devido à radiação solar variar, a tensão também vai variar. E aí, ele vai ter que corrigir toda hora. Toda vez que esse aqui variar, ele vai ter que corrigir. Perfeito, cara. Muito bom. Muito obrigado. Valeu. Não sei se eu expliquei assim, de forma... Não sei se eu expliquei, muito bem. Muito bem mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida? Aqui vai demorar, pessoal. aqui está em 0.15 segundos ainda, entendeu? Então, ele está exibindo aqui bem devagar, devido a um computador que não tem muita capacidade de processamento. Mas, eu vou deixar a tecnologia mais vezes. Mas, fica à vontade para fazer perguntas aí, quem quiser. Alguém tem mais alguma sugestão? Alguma cutucada aí para o trabalho de Felipe? Hoje, vocês são os avaliadores dele. Sim, avaliadores. porque isso é um trabalho já do TCC dele, entendeu? E esse é o trabalho do TCC dele. Então, vocês estão instigando a ele até a data da defesa melhorar o sistema se caso necessite. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma sugestão? Olha, o resultado está saindo agora na tela de LCD. aqui na vida real, na vida real, na prática, sai bem mais rápido. É porque aqui, esse tempo que eu dei play aqui, está em 0,15 segundos ainda. Então, não tem nem meio segundo. Como se na vida real não tivesse nem meio segundo, entende? é porque de fato é a deficiência do próprio computador em processamento, né? Mas, Felipe, Felipe, Rafael está perguntando se você chegou a implementá-lo na prática e se tem algum vídeo dele. Hum, tem um pequeno vídeo, só que, deixa eu ver se eu consigo passar, eu não sei se vai dar tempo, professor, assim, tem no celular. Não, eu acho que, deixa eu ver, deixa eu ver, eu acho que tem no celular. Será que dá tempo eu pegar um conector aqui e mostrar o vídeo? É um pequeno vídeo, é cinco segundos o vídeo, só a simulação mesmo. Vá, faça isso, mostre para ele. Mostre que você é um cara que mata, cobre, mostra o pau. Mostre que você é um cara que mostrou e fez tudo que deveria fazer. Enquanto ele está fazendo a conexão, alguém tem mais alguma pergunta, alguma sugestão, até mesmo em relação a como ele fez a montagem, até porque vocês agora já têm conhecimento de como fazer a implementação do circuito no Proteus, né? Ele pode, sim, mandar no grupo, não tem problema algum. pronto, então, a gente faz isso, se caso, ou os outros não, não tenha objeção. Felipe? Oi? Rafael solicitou que pudesse colocar depois, aí você me manda, tá bem? Para que eu possa enviar para o pessoal. Pronto, pode ser. Para você fazer isso, tá certo? Manuel está fazendo uma outra pergunta. Esse sistema foi modelado para alguma região específica, por exemplo, Bom Jesus da Lapa em função da radiação solar? Sim, boa. Assim, ele não é feito para uma região específica, né? E, assim, eu até pegar a oportunidade da pergunta para fazer algumas explicações, né? Esse trabalho, por mais que tem muita coisa a se fazer, foi muita coisa a se modelar, a calcular, a implementar, isso que eu apresentei aqui foi a parte, tipo, a menos trabalhosa, a mais trabalhosa é você fazer sucessivos testes, porque tudo que eu fiz aqui foi mostrar na teoria. Quando a gente vai para a prática, travou um pouquinho aqui, mas quando a gente vai para a prática, fica bem diferente. Eu vou puxar aqui o matilabro, gente, só para ficar menos pesado o computador, porque está muito pesado o computador. Então, quando a gente vai para a prática, é tudo mais difícil, né? Por exemplo, esse sistema aqui, ele não está pronto para carregar baterias. Ele até, assim, até é possível, só que não seria profissional, a nível profissional não está pronto. Por quê? Porque nas baterias, além de fazer o controle de tensão, eu também preciso fazer o controle de corrente. Então, além de ler essa tensão aqui, eu também precisaria ler a corrente, fazer um controle também para a corrente, porque quando a gente vai preocupar com a questão prática, é sempre mais complicado, entendeu? Então, assim, esse trabalho, ele é como se fosse um trabalho, assim, de... Ele tem implementação prática, né? Eu pude simular, né? E pude comprovar os resultados, só que, quando a gente vai lidar com carregamento de baterias, vem muitas mais variáveis, que daria o trabalho. Então, se eu fosse preocupar em fazer carregamento de baterias, por exemplo, um carregamento de baterias, não é só colocar a bateria lá e carregar. Quando a gente pega o nosso carregador e coloca num celular, né? Para carregar um celular, ali tem muita coisa envolvida, né? Tem muito controle de corrente, tem controle de tensão, tem controle de carga, tem controle de temperatura. Então, assim, eu pegar esse sistema aqui e falar que esse sistema eu posso, vamos supor, patentear e colocar no nível profissional, eu vou estar mentindo, né? Só que ele tem utilidade, ele tem utilidade sim, por quê? Porque é um trabalho que pode ser dado continuidade. Então, é um trabalho que, assim, abre um leque de opções e, assim, já respondeu a pergunta do colega, né? Esse trabalho, ele foi feito para implementar especificamente na Lapa? Não. Apesar de que é uma motivação fazer esse tipo de trabalho, né? Na nossa região. Por quê? Porque é uma região que é muito rica em radiação solar, porque a energia das placas solares não é do calor, e as pessoas se enganam. O calor atrapalha. o que colabora para a maior energia solar é a radiação solar. E na Imbujo-Zalapa é um dos locais que tem mais radiação solar do Brasil. É por isso que a gente vê muitas iniciativas, né? De parques solares aqui na nossa região. Porque, apesar de ser muito calor, tem muita radiação solar. Então, é um trabalho que é motivado também por isso, né? Eu esqueço como é que é o nome do colega, Stefânia? Manuel. Manuel, né? É aluno? É, Manuel é aluno. Tá, certo. Então, eu pensei que era professor. Então, é, Manuel, é um trabalho que, assim, é motivado justamente por isso, né? Por, o desenvolvimento está caminhando para esse lado, né? Esse lado de energias sustentáveis, energia que não polui tanto, energias renováveis. Só que, quando a gente migra, né? Sempre tem o, entre aspas, o obstáculo da tecnologia, né? Por que que será que a gente não tem, ah, se aqui tem tanta energia solar, porque a gente não tem em todas as casas, né? Energia solar. Por quê? Por causa do obstáculo da tecnologia. Se a gente colocar muita distribuição, geração distribuída, né? Vamos supor que cada casa tem uma energia solar, tem uma placa solar. Todo mundo está inserindo isso na rede também, que é o sistema on-grid, né? Imagine que isso vai, causa muito impacto na rede, na rede elétrica, distribuição. E aí, a gente já cai numa área que é o sistema de potência, né? Então, assim, a gente sempre busca esse lado desenvolvimento mais sustentável, mas a gente sempre depara na questão tecnológica. Então, assim, trabalhos nesse sentido são muito, são muito, muito, muito úteis, apesar de que é um trabalho que não é pronto a nível profissional, né? A nível comercial, mas é um trabalho que tem um caráter de expandir, dar uma metodologia, né? Uma abordagem que eu dei pessoal minha, porque, assim, eu desenvolvi o código, eu desenvolvi o programa. Então, assim, a forma que está sendo controlada, né? uma outra pessoa para desenvolver esse mesmo trabalho dá outra abordagem totalmente diferente, entendeu? Então, assim, é um campo que tem muita, muito, assim, muita área, permite muitas possibilidades, entendeu? Então, assim, é, assim, motivado pela questão da nossa área, é um ponto que colabora para a gente desenvolver esse tráfico, esses projetos. Felipe, por sinal, como o Manuel agora é meu aluno também, meu curica agora num projeto de pesquisa, ele, Clem Wilson, o projeto dele é focado realmente em verificar essa questão da radiação, né? Das placas para verificar a tensão e a corrente que está sendo passada nessas placas solares que temos aqui na universidade. Então, o Manuel também já está entrando aí nessa jogada de energia renovável. Interessante, é muito interessante essa área. E é o futuro, né? Pois é. Eu tenho alunos foda, meu amigo. Alguém tem mais algum questionamento a fazer? Não? Todo mundo já sancionou suas perguntas? Assim, eu sou suspeita em falar de Felipe, porque Felipe, desde quando eu entrei na UFORB, né? Foi um dos meus primeiros alunos e eu tenho um prazer enorme em trabalhar com ele. Eu vejo nele um potencial assim, eu extremo. Não é à toa que eu já o convidei para fazer mestrado na instituição onde eu fiz, né? Já ofereci a minha casa para ele lá, ele ficou de pensar, eu falei que pudesse levar a esposa que não ia correr risco nenhum, né? E assim, eu sou muito feliz com os alunos do qual eu trabalho e um deles é o Felipe. Então, assim, é os meus meninos, é o meu menino de ouro. Acredito que o professor Manuel também, se ele estivesse aqui presente, ele falaria isso, até porque o pobre deve estar com a orelha que não aguenta, que é um puxado de lá, um puxado de cá. mas ele sabe que tudo que a gente faz é para o crescimento tanto profissional quanto pessoal. E assim, tem mais uma pergunta, Felipe, de Murilo Lopes. Sim, fica com a pergunta. Esse projeto é para gerenciar a carga das baterias, né? Mas o controle do solar já não faz isso? Boa pergunta. Sim, ele faz. E assim, na maioria das vezes, talvez nem ainda tem formas mais eficientes de fazer. Então, assim, há por que um trabalho desse é importante? Porque, assim, o trabalho acadêmico, científico, ele tem que ter um olhar mais amplo, ele não pode ter um olhar somente para a questão prática, comercial. Em que sentido? Por que um trabalho desse é importante? antes, por exemplo, tem tecnologias mais avançadas. Quando a gente começa na universidade, a gente tem muito em mente que a gente quer criar um produto que vai revolucionar e vai vender vender muito e que a gente possa, sei lá, criar algo novo para a ciência. E assim, quase sempre não é verdade o que acontece. então, assim, a importância de um trabalho desse tipo, apesar de essa tecnologia já ser conhecida, que até muitas pessoas que já implementaram coisas muito mais eficientes do que esse meu trabalho, é uma pedagogia que é importante porque ela agrega conhecimento, ela é uma abordagem pessoal minha, entendeu? Então, assim, além do lado gratificante que é você pegar uma coisa, desenvolver, claro que eu não fiz isso aqui do zero, eu li muitos, diversos e diversos trabalhos para fazer, eu vi que fizeram trabalhos semelhantes, eu li alguns livros que falavam que tinha nessa área, né? Então, assim, o trabalho a nível profissional é um trabalho superficial, bem superficial, só que ele agrega, por quê? Porque é uma abordagem pessoal sua, né? Talvez, no futuro, alguém possa pegar, desenvolver uma tecnologia nova e o seu trabalho pode auxiliar ele de alguma forma, entende? Então, assim, o conhecimento, a gente tem que ter essa visão de que é sempre integrado e o valor de casa, não necessariamente ele usa esses conversores, entendeu? Mas é uma abordagem, é uma metodologia de fazer e para pequenos experimentos assim, patóticos, funciona, né? O que eu quis foi pegar essa abordagem, essa metodologia e dar uma abordagem pessoal minha, entendeu? Envolver um controlador com minha metodologia de citonia, a minha, com a abordagem que eu dei pessoal minha, entendeu? Então, é um trabalho que tem uma importância muito maior em termos de agregar conhecimento do que revolucionar, entendeu? E criar um produto super novo e atual, né? Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? É pessoal, o negócio eu tô gravando aqui direto, eu acho que não vai dar pra mostrar pra vocês, ele estando aqui 24 volts, certinho, não? Para vender essa... Eu tô gravando o vídeo, Felipe, que eu disponibilizo pra os alunos, tá certo? O vídeo que eu vou mandar, ele não, ele é do circuito pronto, físico, eu mostro um controle físico na prática, só que não é a plaquinha bonitinha, porque a plaquinha eu fui fazendo depois, eu não filmei testando com a plaquinha que eu fiz, só que é o mesmo circuito, né? O mesmo circuito, só que tá assim, tá com um monte de fio, tá assim, meio bagunçado, né? Porque eu tava só testando. Depois eu fiz aquela plaquinha, né? Plaquinha de circuito impresso, fiz bonitinho, sou Deus, componentes, tudo certinho. Eu posso também filmar depois na plaquinha certinha e mostrar. Ok. Tu tem mais alguma coisa a acrescentar, Felipe? Eu só quero, assim, pra finalizar, né? Acho que eu falei muito e foi o que, acho que talvez o que mais falou. Mas é porque, assim, o trabalho era longo e eu queria dar um apanhado geral, assim, pra servir de incentivo, né? E, assim, a gente ter esse olhar, né? Que eu falei. Todo trabalho, todo conhecimento, ele é bem-vindo, ele agrega, né? Então, assim, por mais que a gente não desenvolva um trabalho que vai revolucionar, que vai gerar uma patente, coisa do tipo, todo trabalho, por mais simples que ele seja, ele sempre é uma abordagem pessoal sua, né? E, assim, eu acho que é uma coisa que é importante, a gente como estudantes, desenvolvedor de trabalhos assim, ter em mente de que todo o trabalho nosso, ele tem uma importância, porque ele sempre leva algo pessoal seu. E algo pessoal, por mais que seja uma coisa já conhecida, por mais que seja uma coisa que talvez já for até superada, ela sempre é uma mente nova, dando uma abordagem diferente, e eu acho que isso é o que mais incentiva, deve incentivar pessoas que são interessadas por desenvolver, né? Experimentos e, né? Nesse sentido, da questão, da iniciação mesmo científica, né? Acho que é só isso mesmo. Explicar, né? Acho que já falei sobre as limitações do projeto, não é um projeto que vai revolucionar tudo, mas é uma abordagem pessoal minha, é um condúrio que eu desenvolvi, né? Algo simples, a nível acadêmico, né? De graduação, de graduado, né? Graduando. Então, mas é uma coisa que é gratificante ao mesmo tempo, porque é uma abordagem que você desenvolveu, que você fez, e que tem no seu lado pessoal, né? É isso, servir de motivação para outros trabalhos. Esse menino me mata, gente. Então, assim, sintam-se abraçados, quem quiser entrar nesse projeto aí, a gente está de braços abertos para poder dar seguimento a esse trabalho do final. Tá bom, gente? Então, no mais, eu agradeço a presença de todos. Hoje à tarde, estarei já divulgando a semana 2 da nossa programação do workshop, onde teremos o professor, né? Mestrando aí, não sei se ainda é professor, mas teremos Rafael, teremos o professor Juan, teremos a nossa ex-aluna, né? Lice, que ela está aqui presente, nós teremos ela também com o seu trabalho do TCC, que foi apresentado, e não percam, tá? E temos ainda o professor Leandro, para quem estava com saudades dele, ele estará ministrando um trabalho de como é a... como é o engenheiro eletricista no mercado de trabalho, tá certo? Então, hoje à tarde, eu já mando para vocês toda a programação e espero contar com vocês semana que vem. O meu muito obrigada, um bom final de semana para todos, um bom dia dos namorados para quem tem, né? Mas para quem não tem, fica Santo Antônio para o dia de amanhã, tá? Então, um beijo, um cheiro no coração de vocês e até.